Opa, na que a paz doijinho? Bale, samba, em 20 a fea Bale, molina, cúlmica De cima do aviso de mais Bale, molina, cúlmica De cima do aviso de mais Bem, já, bem Bem, já, bem Bem, já, bem Bem, já, bem, já, vá, já, bem Bem, já, bem Música 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 Música